Estava ligando pro seu pai de novo? Não. Eu liguei pra você dessa vez. O sol está se pondo aqui. Está bonito? Muito. Eu queria... que você pudesse me ver. Me faz lembrar de você. Me faz pensar em... como eu queria que a Cheren estivesse aqui. Eu quero... ver o pôr do sol. Todo dia com você. E acordar todo dia com você pela manhã. E essa é a coisa que eu mais quero nesse momento. Não posso evitar, Cheren. Esse sentimento não vai embora. Eu me pergunto... que tipo de homem eu seria se vivesse com você. Cheren. Eu... quero que me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu não quero que você se sinta mal... ou incomodada. Eu só... esqueça. e esqueça... e esqueça... tudo isso. Adeus, Cheren. Ele nos assustou Mas finalmente veio para casa É? Quando meu pai morreu O Sr. Firuz não queria que nos sentíssemos sozinhos Ele cuidou de mim E também cuidou da Lucine Sabe, Boran? Íamos à escola E trabalhávamos Ele fez muito por nós Um verdadeiro pai Enfim Passou, não é? Mas não encontramos quem atirou nele Nós vamos encontrar Nada fica escondido Vamos encontrar Não tem outra opção Não podemos fazer nada Já pensou? Se o tiro tivesse pegado um pouco abaixo, ele estaria morto Não quero nem pensar Como ficar parado diante disso, pai? Mesmo sabendo o motivo Ele não quer falar nada para ninguém Na verdade, ele quer garantir a vida do garoto Tem certeza que ele não contou para ninguém? Tenho sim Se tivesse, nós saberíamos com certeza E me diz, quantas terras eles tinham? Eram 100 hectares Tudo bem, nós pagamos É o direito dele Se soubéssemos Vamos pegar o dinheiro da minha conta E vamos resolver logo esse assunto Tá bem, irmã Boa noite, Zelirra Está quieto aqui Fugiram de nós e vieram conversar, não é? Eu não disse que seríamos pegos E a Feride? Como vai a sua noiva? Está bem Fomos à oficina hoje Ela adorou Lembro do lugar onde trabalhava com o pai dela Que ótimo Ela não está faltando às aulas, não é? Demos a permissão porque prometeu que a deixaria estudar Pode deixar Ela vai estudar Olá, Dilavê, como vai? Olá Eu estou muito feliz Também estamos felizes Que o senhor fique bem logo, tio Sente um pouco, filho Não, eu quero falar com o Boran, ele está? Oi, Dilavê Ah, aí está O que houve? Algo errado? Não sei se é errado ou não, mas... O Boran desistiu de ser ar É mesmo?